Meus amigos de Tianguá, eu queria dar um abraço em todos vocês. Infelizmente, eu não pude estar aí como eu desejava, por uma série de compromissos e contratempos que eu tive nos últimos dias, em função das minhas atividades aqui no Ceará e em Brasília. Mas eu não poderia deixar de gravar esse depoimento meu em apoio ao Luiz Menezes, que já foi prefeito de vocês e foi uma época muito bonita de Tianguá, em que várias realizações foram feitas e todos reconhecem no Luiz Menezes o prefeito de primeira qualidade. Por isso, eu quero dar meu apoio ao Luiz Menezes, dizendo que estarei em Brasília pronto a apoiá-lo nos seus projetos, nas suas ideias e pedindo a todos vocês que reforcem o seu voto no Luiz Menezes para prefeito de Tianguá.